Onde está você garota, não se esconde Que eu tô louco pra te beijar, me dá sua boca Vem comigo, no meu quarto eu vou te mostrar Onde está você garota, não se esconde Que eu tô louco pra te beijar, me dá sua boca Vem comigo, no meu quarto eu vou te mostrar Vinte semanas chegando e eu tô me arrumando Pra partir pra sua casa e ver se não se atrasa Pra gente poder pegar um cinema ou jantar Ou pra um lugar reservado pra gente ficar Não ligo pra quem passa e fica te olhando Porque você já é minha, deixa espela, saco, babando Mas eu tenho certeza, confio na sua pureza Comparo a uma princesa, monta a nossa realeza As madrugadas mais divertidas são com você Aumento minha autoestima somente ao te ver Mas pra crer, pra saber que a sua mente eu posso ler Te mostro mil e uma formas que eu tenho Onde está você garota, não se esconde Que eu tô louco pra te beijar, me dá sua boca Vem comigo, no meu quarto eu vou te mostrar O que eu posso fazer? Eu parei pra te agradar, enfrento qualquer barreira Pra não deixar acabar Esse amor tão bom que rola entre a gente Essa paz tão tranquila que está reluzente E ilumina demais por onde você passa Lança na pista seu charme e toda sua graça Momentos inesquecíveis que eu vou guardar Espero que por muito tempo irão continuar Eu admiro seu dom, de se vestir pra sair Qualquer ocasião tá muito gato, é só partir Faz o estilo modelo, que é o que eu mais curto Quando faz greve daquilo, eu fico até de luto Esse é o nosso romance, nosso caso, relação Assumimos um compromisso, assumimos uma missão E tomara que dure, e que nunca se acabe Viver vários momentos, até quando só desfaz Onde está você, garota? Não se esconde Que eu tô louco pra te beijar Me dá sua boca, vem comigo No meu quarto eu vou te mostrar Onde está você, garota? Não se esconde Que eu tô louco pra te beijar Me dá sua boca, vem comigo No meu quarto eu vou te mostrar O ponte, o ponte, o ponte, o ponte da estonda